Você cuidador de idosos familiar ou profissional, você que tem problema de coluna, que sente muita dor, você que quer entender o que você pode fazer para não ter problema de coluna. Porque se você parar para analisar, todos os problemas que você tem ao longo da vida, muitas das vezes, são pelos atos errados que você teve hoje, né? Às vezes, quando você está mais novo, você tem atitudes que lá na frente você paga um preço alto por isso. E são vários os fatores, eu tenho certeza que um monte desses fatores vocês fazem no dia a dia de vocês. Então, ó, peraí que eu quero colocar a grande e eu pequenininha, porque o mais importante é a aula, não sou eu. Então, ó, a gente vai falar aqui, né, no nosso dia a dia, como que funciona, né? Como que o cuidador de idosos pode proteger a sua coluna. E aí, é o que eu estava falando com vocês, é necessário que vocês tenham mesmo atenção, tenham consciência corporal. Porque a gente vai levando a vida numa correria e a gente não para para perceber o nosso corpo. Quantas pessoas, às vezes, tem uma pintinha aqui, uma pintinha ali e nem sabe que tem. Às vezes, uma pessoa que vai alertar que tem uma pintinha que está mais estranha. Ou, de repente, acontece também muitas vezes do médico falar, olha, isso aqui está estranho. E você está ali com o seu corpo todo dia, você tomou banho correndo e não percebe. Então, é necessário que você observe o seu corpo. Que você observe no seu dia a dia a sua postura. Como que você senta, como que você levanta, como que é a sua postura como um todo, né? E aí, eu vou falar para vocês de ergonomia. E o que é ergonomia? É uma disciplina científica, né? Que relaciona o entendimento das interações entre os seres humanos e os elementos, as aplicações em relação às profissões. Então, ele pega uma profissão, pega quem vai trabalhar nessa profissão e vê como que ela pode trabalhar ergonomicamente correto. Todas as funções deveriam ser assim. Infelizmente, né? Não são. Muitas pessoas trabalham, principalmente quem trabalha com carregamento de peso, né? Quem trabalha com muito tempo em pé. Trabalham em profissões que muitas vezes, ao longo da vida, vai comprometendo a sua saúde. Mas, deveria ser de outra forma, né? A gente deveria ter essa preocupação. E aí, você pode me perguntar, mas Erlânia, aonde que se aplica essa bendita ergonomia? Em tudo. Por isso que eu comecei por aqui, ó. Repara na figura. Começa lá no seu lado, lá onde você mora. O sujeito está ali, ó, cortando frango. E aí, é baixa a bancada. E ele fica curvado. Repara pra vocês verem como é que ele faz uma cifose aqui, ó, na coluna. Então, qual que é o ideal? O ideal é que coloque, por exemplo, algo que ele eleve a perna dele. E ele consiga ficar na posição ereta. Assim como tá no verdinho ali, ó. A outra situação, ele tá estendendo a roupa. Quando você passa os braços de 90 graus. O que é 90 graus? É quando você tá na direção do ombro. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Espera aí que eu vou voltar aqui pra me poder mostrar pra vocês. Ó, 90 graus é assim, ó. Eu tô na mesma direção do meu ombro. Quando eu passo disso, eu já tô sobrecarregando meu ombro. Não é bom isso. O sujeito tá lá estendendo a roupa com o braço elevado. Isso não é bom. O ideal é que fique até 90 graus. Até essa posição, ok? Essa posição não é bem-vinda. O melhor é essa posição aqui, ok? E a outra situação, qual que é? O sujeito tá, ele está escovando os dentes. E aí, ó, a bancada também é muito baixa. E ele fica muito curvado. Repare que nessa foto ele tá mais curvado do que na primeira. E aí tá comprometendo o quê? Tanto a parte de cima da cervical, como a parte de baixo, que é a lombar. Então, essa situação ainda é pior. Deve-se colocar o apoiozinho ou tentar elevar essa pia. E a gente também aplica a ergonomia ao caminhar. Repara o primeiro sujeito aqui na foto, ó. Ele tá andando, jogando o corpo pra frente. O último tá jogando o corpo pra trás. E o do meio tá andando de forma reta. E se você parar pra reparar na rua, você vai ver um monte de gente andando dessa forma errada. E às vezes, você também pode andar da forma errada. Então, você tem que ter cuidado pra poder manter a sua postura. E qual é o grande segredo? Guarda essa. Qual é o grande segredo pra postura? Se chama contrair o abdômen. O abdômen é a barriga da gente. Então, todo mundo aí, ó, faz pra gente ver. Contrair o abdômen. Quando você contrai, eu contraí. Automaticamente, eu já subi minha postura. Então, a gente tem que contrair o abdômen. Sempre que você lembrar, você contrai o abdômen. Quando você faz essa contração do abdômen, você automaticamente mantém uma postura correta. Só que é muito difícil. A gente não tem o hábito de fazer isso. Por isso que é importante a gente contrair esse abdômen pra manter essa postura. E aí, tem essa. Essa é uma confusão. Como que a gente deve dormir? Mas, Erlânia, eu nunca nem pensei nisso. Eu dei teu dor. Tô cansada. Nem olho isso. E aí, ó, tá aí. Você pode dormir de barriga pra cima. Com um travesseiro não muito alto. E um apoio debaixo das pernas. E aí, essa dica também fica pra um idoso que você coloca pra descansar. Esse apoio debaixo das pernas, ele diminui a curvatura da lombar e traz conforto. Então, essa é uma posição. A outra posição, ela tá de barriga pra cima com um travesseiro super alto. Isso faz bem? Não. Compromete a coluna. Na foto 3, ela tá dormindo de lado. Dormindo de lado com um travesseiro correto, que não tá muito alto, nem muito baixo. E um travesseiro no meio das pernas. Pode assim, Erlânia? Pode. Eu, particularmente, só durmo assim, ainda durmo abraçada num travesseiro. É a melhor posição. E a quarta posição é de lado, sem travesseiro no meio das pernas. Também pode? Também pode. E qual é a que não pode de jeito nenhum? É a bendita postura de barriga pra baixo, de bruxo. Me fala aí. Quem dorme de barriga pra baixo? Escreve aqui pra mim. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Você dorme da forma que você se sente mais confortável. Normalmente, é a forma que você dorme desde criança. Então, você vem mantendo esse padrão. E a sua coluna, se você dorme numa posição errada, você vai pagar o preço disso lá na frente. Ou, às vezes, já tá até pagando hoje. Então, é hábito. Eu só dormia de bruxo. Quando você dorme de bruxo, você faz isso com o seu pescoço. A sua cervical, ela gira. E isso faz muito mal pra sua coluna. E quando eu tava lá na faculdade, sei lá quantos anos atrás, idosa, eu também quase, eu descobri que dormir de bruxo não podia. Era a pior postura. E aí, eu comecei. Todo dia, eu só dormia de lado. Aí, às vezes, quando eu me vi, eu tava de bruxo, mas eu briguei comigo mesmo durante um mês. Eu lembro que eu fiquei um mês brigando comigo até eu criar o hábito. Hoje em dia, eu só durmo de lado. Eu tenho uma saudadezinha de dormir de bruxo. Mas eu não durmo mais. Às vezes, quando eu tô muito cansada, eu vou lá, fico um pouquinho de bruxo só pra matar a minha saudade e volto pra de lado. Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Comecem a mudar o hábito. É difícil, vai te incomodar. Você vai dormir mal a primeira noite, segunda noite. Mas é hábito. Você muda e depois você segue a vida. Então, comecem a fazer isso. Quem dorme de barriga pra baixo, comece a mudar esse hábito pra você não pagar um preço muito alto quando você tiver problema de coluna, ok? E seguindo, qual é a nossa outra dica? Quando você acorda. Qual é a forma correta de acordar? Sei lá, desperta o telefone e eu, ó, bora pra vida. Não, não, não. Você tem que ficar de lado, colocar as perninhas pra fora pra levantar. Igual tá esse primeiro rapazinho aí, ó. Por que isso? Quando você levanta de lado, quem faz a força muscular pra levantar é a musculatura lateral. Não é a sua coluna. Quando você levanta de barriga pra cima, quem faz a força é quem? A sua coluna. Olha lá o raiozinho atrás das costas do rapaz. Por quê? Quem faz a força é a sua coluna. E isso faz muito mal, tá? Tchau, 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 tchau.